Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo trazemos mais um jogo aqui para vocês, seguindo a mesma linha dos gameplays feitos anteriormente, fazendo já um gameplay sem nunca ter jogado o jogo. E esse aqui é o Russian Car Driver Zio 130, aparentemente é um simulador, mas vamos ver aí do que se trata realmente, vamos dar um ok aqui, que é o inglês, a linguagem preferida nossa, sei que não vai ter português mesmo, então não, poderia dar até uma olhada, mas enfim. Hum, aqui pelo jeito é escolher o nosso meio de transporte, tem que ir em Career, Parking, Traffic, tá, vamos dar uma olhada aqui, vamos no Career para ver se ele já vai, novo jogo, volta, tá, vamos, em novo jogo aqui. Notificação, você quer começar uma nova carreira? Sim, vamos lá. Nível de dificuldade, vamos aqui no Noob, né, Game Mode, When Choosing, quando você escolher o modo Arcade, os seguintes parâmetros são desabilitados, gasolina, fatigue, danos, habilidade. Então vamos no modo Arcade ou simulador? Vamos no simulador para ver. Licença da região, aqui tem russo, tá. Número de registro, será que tem que colocar o nome aqui, será que é isso? Vou colocar aqui então, nosso nome de guerra. Será que só tem em Rússia? Hum, vamos deixar por enquanto, vamos criar. Ou não, tem que escolher aqui na Rússia? Ué. Região, e agora coloco. YouTube. Money grátis, quem que não quer dinheiro grátis, get bônus. Você quer pegar bônus diário grátis? Assista um vídeo e pegue de graça. Não, obrigado, não vou assistir o vídeo não. Então vamos clicar em continuar. Carregando o game, dica do dia, você pode ouvir seu MP3. Compre com uma fita no serviço de citação. Não quero comprar nada, porque eu sou pobre. Então vamos lá, vamos ver do que se trata o negócio. Mensagem de Igor. Oi. Bem-vindo. Você tem mudado um monte de armamento no ano. Você pediu por ajuda, tá. Vamos pular essa parte. Vamos dar partida. Vamos ver como é que vai pra gente sair do lugar. Bem-vindo ao modo carreira. Tá. Se a gente lê, vai perder muito tempo. Então vamos tentar descobrir aqui na raça mesmo. Tá, já tô acelerando aqui. Modificações. Nossa, muita coisa pra ler. Vamos pular. O Wish é um aplicativo de compras top que ajuda dezenas de bilhões de usuários a encontrarem produtos que estão em tendência. Com economias de até 90% dos preços encontrados em lojas físicas. O que você está esperando? Baixe o Wish gratuitamente agora. Vamos pular anúncio. Tá. Da partida novamente. Beleza. Bom, tem uma seta aqui indicando pra onde que a gente tem que ir. Eu suponho. Então vamos lá. Não tinha que andar 5km, tal, tal, tal. Tá, mas não entendi. Não tinha que ter uma entrada aqui. Achei que o negócio tem até pisca-pisca, você pode sinalizar aqui, mano. Gostei. Tem luz alta. Opa! Ah, moleque. Buzina. Bom, agora tá indicando do lado direito. Deixa eu dar minha seta aqui. Tô meio fazendo zigue-zague aqui na pista, mas é lá no Beza mesmo. Um quilômetro, tal, tal, tal. Isso aqui é aqui? Tá, passei do... Passei do local. Aqui a gente vai usar buzina pra ele abrir. Excelente! Você dirigiu, tal, tal. Agora vai consertar de graça. Agora vamos ir lavar o carro e tem uns caras excelentes trabalhando. É hora de dar o caminhão um novo, uma nova aparência. Então tá, agora acho que pelo jeito que a gente tem que ir até ali, no lugar que tá o... Então tá, agora vai. Passei do local. E aí... E aí... E aí... E aí... Desligue o motor, serviços técnicos. Será que reparou? Nossa, já saiu bem, já, hein? Acho que eu tenho que sair por lá, velho. Desligue o motor, velho, 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 velho. Vamos lá. Um quilômetro. Opa! Estou passando o destino. Vamos dar uma rézinha aqui. Vamos lá. Beleza? Missão completa. Iniciando novamente os motores. Deixa eu ver quantos milímetros foram gravados. Deixa eu ver aqui onde que a gente tem que ir agora. Conforme for eu já finalizo o vídeo. Ah, o nome fica na placa ali, né? E aí Vamos lá. Vamos lá. Você quer comprar essa propriedade? Então aqui seria para a gente comprar. Bom, imagina que eu não tenho dinheiro. Opa, tem 11 mil rub. E ali está pedindo 400 rub por dia. Vou comprar para a gente ver como é. Bom, o que será que eu não quero comprar? Vamos cancelar. Salvou o jogo, tal, tal, tal. Mas beleza, então, pessoal. É isso aí. Já deu para saber mais ou menos como que é o jogo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e para acompanhar novos vídeos, novos games que vão saindo por aí. E até o próximo vídeo, então. Falou! Tchau! 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 Tchau!